O desemprego é das maiores crises que o ser humano pode ultrapassar. Só é comparável ao luto. Quando a gente está desempregado, a gente fica meio deslocado, fica com a autoestima meio para baixo. Não é bom estar desempregado, estar com pretensões, que ninguém tem pretensão de casar. Você bate uma porta ali, outra acolá, e muitas vezes você vê as portas fechadas. Eu me senti então como uma pessoa perdida aqui, sabe? Cara, graças a Deus, por enquanto estou recebendo o seguro, está dando para se virar, mas está começando a apertar porque já está acabando o seguro. Estava me sentindo com o meu autoestima muito baixo de estar procurando, não achar. Uma das medições feitas pelo DIESE em termos de desemprego é o nível de desemprego por desalento. O que é isso? Aquela pessoa que simplesmente desiste de procurar trabalho. Vai chegando um determinado momento em que ela se desmotiva e deixa de procurar uma vaga no mercado de trabalho. Então, o maior objetivo é combater o desemprego por desalento. Mostrar para aquela pessoa que ela tem uma habilidade, que ela tem um potencial, que ela pode desenvolver outras coisas, a não ser aquela que ela estava tão acostumada a fazer. Havia um local onde eram atendidos desempregados. E eu fazia atendimento jurídico na frente, no local que todos os dias eu via aquela fila de pessoas ali. Sovendo ou fazendo sol, eles estavam ali. E eu fiquei imaginando que eles iriam entrar e realmente é o que acontecia. Eles eram muito bem atendidos, eram encaminhados e era dada uma cartinha de encaminhamento. Mas eu fiquei imaginando, psicologicamente, como essa pessoa estava para pegar essa cartinha, esse encaminhamento e ir para uma entrevista de emprego depois de uma situação como aquela. De ficar numa fila, de ficar aguardando. Era um momento de uma crise grande em 2002 e isso me chamou a atenção. E eu fiquei pensando, a questão psicológica é fundamental numa entrevista de emprego. Depois a Rosi me levou o projeto para Guarulhos, eu comprei a ideia e achei que fosse importante ver como que iam reagir os desempregados, como que os desempregados iam querer participar do programa. E aí colocamos, implantamos em 2002 e, para nossa surpresa, sempre foi lotada a sala de aula. Nós gastamos com transporte, nós gastamos com alimentação, com deslocamento, com todo o nosso equipamento de vídeo, de áudio e tudo isso. Para tudo isso, nós precisávamos buscar mais subsídios. Apenas o sindicato, ele é mantenedor até hoje, ele permite todo o uso da estrutura e permitiu durante muitos anos. Mas nós estaríamos limitados se não fôssemos buscar mais subsídios. Então foi necessário a criação de uma entidade, de uma associação civil sem fins lucrativos para que as doações pudessem ser feitas de forma legal. O sindicato deu o primeiro passo, deu o apoio ao projeto. Então se cria uma ONG, onde ela possa, através do trabalho que está sendo feito, em busca de recursos para dar continuidade a um projeto que atende toda a sociedade. Bem, o programa é dividido praticamente em três ciclos, que a gente chama de três ciclos. Cinco S's, onde ele é recepcionado, ele responde um questionário. Aí ele é convidado a participar de uma segunda fase, que é um ciclo de palestras, né? Vamos chamar de um workshop de palestras. E nessa segunda fase a gente trabalha tanto a questão psicológica, a questão profissional, a questão da postura profissional, a saúde. E também depois nós convidamos ele a participar de uma terceira fase, onde ele vai receber seu certificado e vai ter mais algumas outras palestras. também voltado à sua qualificação profissional, para ele estar um pouco mais forte a enfrentar o mercado aí fora. E na hora de você ir em uma entrevista de emprego? É a mesma coisa. A empresa não te conhece. Não sabe das suas habilidades e qualificações profissionais. E você está indo na empresa a primeira vez. A pessoa chega aqui, às vezes, nem falando bom dia. Com aquela cara presa, aquela amargura no coração. E você percebe durante o curso como a fisionomia da pessoa vai mudando. Como ela vai se interessando. Como a autoestima dela muda. Sabe? De pessoas de falar assim, olha, eu vim porque eu fui obrigado e graças a Deus eu vim. Cerca de 23 mil pessoas já passaram pelo programa de 2002 até agora. Nós fizemos uma pesquisa em dois anos. Em dois momentos do desenvolvimento de todo o programa. E essas pesquisas nos trouxeram um percentual de 76% das pessoas que passaram pelo programa no ano anterior, estavam empregadas, recolocadas. Eu só me tivesse passado por esse curso, a gente nunca pode dizer, adivinhar as coisas. Porque poderia também ser diferente do que é hoje. Mas eu acredito que eu estaria em casa, meio que chorando, meio que lamentando a vida. Me lascando de fazer docinha. Não tinha corrido atrás de mãe. Porque eu também achava que jamais eu estudar de novo, depois dessa idade, com filhos. Porque não é fácil a vida de pai e mãe. Então, aí eu vim aqui fazer o curso, tudo direitinho. Aí passei pela triagem. Aí na semana já fui convidado para uma entrevista. Numa empresa ali na Papa João Paulo I, que na época eu trabalhava de segurança. Era supervisor de segurança, né? Aí vim aqui pegar a cartinha encaminhada pelo centro de solidariedade na época, que era da força sindical. E graças a Deus trabalhei lá dois anos e pouco. Era assim, eu tinha um comércio com o meu pai. Aí, cargas águas, a gente fechou o comércio, eu fiquei desempregada e fui fazer serviços alternativos. Aí foi quando eu conheci aqui, eu vim procurar emprego aqui no Siete. E foi quando eu recebi o convite para participar do 5S. Aí participando do 5S, participei, fiz o seminário de vida. E depois que eu fiz o seminário, foi no começo de 2008. E no final do ano, em outubro, eu consegui o meu primeiro emprego. Com registro, em carteira e tudo. Antes, eu não tinha perspectiva de vida. Tipo assim, eu era uma pessoa separada com dois filhos. Não tinha profissão. E não tinha terminado meus estudos também. Então, eu não tinha força para lutar. E eu vim para cá, eu comecei a ter força, eu terminei meus estudos. Hoje eu tenho 5 profissões que eu posso trabalhar na área. Eu sou salva-vida, bombeiro civil formado. Trabalhei como atendente, como auxiliar de amoxerifado. Foram, antes, as outras coisas que eu sei fazer. Muitas vezes, a pessoa que está desempregada não tem o apoio, né? De quem precisaria ter. E aqui, parece que ela encontra esse apoio. Não sei lá como é que é, não sei explicar direito. Então, você sai daqui, peço que mais fortalecido. Mudou a minha vida. Sabe? Jamais eu estaria aqui falando com você. Eu, assim, eu fugia das pessoas, para ser bem clara. Não me achava capaz de ser um cara que está conversando. E a gente está conversando agora. Depois que eu vim aqui com o curso, fiz tudo isso, eu estou vendo que eu estou conseguindo fazer mais amizade. Estou saindo melhor com as palavras. O GAP tem que continuar, com certeza. E tem muita gente aí fora ainda para ser ajudada. É de cansativo? É. Mas, quando você chega no final do dia, você fala assim, nossa, terminou? Porque é muito bom. É uma coisa, assim, maravilhosa. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para floreir. Eu nada sei. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender.